Olá pessoal, naquela pegada de falar ainda sobre os hormônios enraizadores hoje eu estou aqui para falar sobre o Super Tribe então o Super Tribe eu fiz dois vídeos na verdade esse é o primeiro, logo vem um outro tem também um vídeo falando sobre a tiamina e eu vou continuar falando sobre algumas coisas que realmente pode ser de grande valia para a gente e não afetar a nossa microbiota o meu nome é Fabiano Costa e sou professor do curso como fazer bonsai.com aqui na escola confraria Floripa Bonsai muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo e tomara que seja de grande valia para você então gente, o Super Tribe é um produto americano é muito falado, muito discutido e muito utilizado no mundo inteiro então ele é cheio de nutrientes essenciais que ajudarão as plantas a prosperar isso daí gente, tem muita gente que diz assim ah, mas será mesmo? então sempre vai ter esse tipo de coisa porém, cientificamente, né eu vou falar aqui o que eu peguei na verdade, tá uma tradução feita pelo Thiago Medeiros que é meu amigo aluno aqui da escola, né da Bonsai Nikkei e vi também algumas coisas do Paul Graviano que é da Bonsai of Brooklyn e o meu aluno também, Fernando Faria lá do curso Como Fazer Bonsai me ajudou em algumas comentários também que eu vou citar aqui, tá gente? então, o que que acontece? as raízes ficam mais fortes os ramos ficam mais saudáveis a flor com mais cor e mais vívida, tá? então tudo isso daí tá sendo comprovado e há muito tempo só que é um produto um pouco mais caro do que muitas alternativas que a gente pode usar só que esse caro, gente, é um caro meio que relativo porque a gente usa tão pouco, né tão pouco, são gotas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona pra vocês verem como esse caro não é tão caro, né então o Super Drive, ele acaba nutrindo a camada do câmbio que é o floema, aquela partezinha de fora entre o chilema, que é a parte do cerne, né de dentro da madeira, do tronco e a casca, né então, ele trabalha no transporte de nutrientes pra toda planta, tá? no caso do câmbio, né que seria o floema, né então, pra bons resultados pode ser usado o ano inteiro, tá? não tem problema, pode usar o ano inteiro pode ser usado, nesse caso, do ano inteiro a gente usa como foliar, tá? então, como que eu uso, gente? eu uso de uma, duas gotas, tá? mensalmente uma, duas gotas e um litro d'água e borrifo nas plantas todas, tá? sem prejuízo a nenhum tipo de planta tá bom? mesmo que sejam diferentes de árvores diferente de cultivo diferente de substrato mesma utilização pra todas elas não tem problema, tá? então, pra manutenção de rotina como eu faço aqui o pessoal lá fora, eles usam galão que é 3.8 litros né, quase 4 litros então, eles usam de uma, duas gotas então, seria meia gota por litro mais ou menos que se usa lá fora então, eu boto uma gota, né, gente? né só que a gente sempre tem que entender que existe a lei do mínimo então, não interessa muito colocar demais se não tem o suficiente em outros bem, eu não vou falar da lei do mínimo agora porque senão, eu vou me estender muito hoje é só sobre supertrive então, mas é bom vocês estudarem quer saber, é bom se aprofundar um pouquinho aprender um pouquinho sobre isso a lei do mínimo bem interessante tá? então, gente pra transplante uma meia colher né, mais ou menos da 1.2 ml por galão tá? então é por galão então é 1.2 ml então você fica imaginando que é 30 da 0.3 ml por litro tá bom? então é bem pouquinho né acaba sendo 0.3 da 30 ml por litro não é 3 ml desculpa 0.3 ml por litro é muito pouco né então se gasta muito pouco gente então, poxa vida se é tão pouco assim então não vale a pena fazer tantas outras coisas que não são comprovadas né enfim, sei lá né só tem que tomar cuidado que aqui no Brasil o pessoal compra muito e acaba meio que batizando nesses mercados livres então tem que tomar cuidado tá? tem que ser de procedência porque é meio perigoso mesmo comprar uma coisa aí quando vê não tá com lacre né porque isso aí é um produto importado e ser batizado isso não é muito legal tá? então isso aí a gente usa no transplante pra reduzir o choque do transplante mesmo pra planta mal sentir então é uma coisa que foi muito utilizada inclusive pra tirar árvores de florestas de um lado pro outro e as árvores mal sentiam o que aconteceu nem sabia o que tava acontecendo tá? isso aí foi ocorrido então existem vários mitos também em cima mas muita coisa comprovada tá? então ela é uma mistura de vitaminas e nutrientes pra plantas né que deve ser utilizada adicionada a água pode ser como eu falei antes o ano inteiro não só no transplante tá? então ela pode ser usada como auxílio como complemento não como única fonte de adubo né adubo nutricional até porque não é um adubo tá? então continue sempre a sua adubação orgânica normalmente como você tem feito pode usar adubação orgânica com M que é os micro-organismos eficazes não tem problema algum muito pelo contrário tem que ser usado como eu faço aqui sempre tá? se quiser usar em orquídeas se quiser usar em plantas da casa ornamentais não interessa gente pode usar em qualquer coisa tá? pode usar em tanto radicular quanto pra manutenção foliar apenas tranquilo tá? então existe muita divergência né gente quanto ao uso de hormônios né nesse mundo de bonsai e adjacências aí é bem complicado né os hormônios no caso o A e B que é o ácido endolbutírico o A e A que é o ácido endolacético e o A e P que é o ácido endolpirúvico tá? então são os testados e aprovados pela ciência né com resultados mais certificados tá bom? então existe muita moda também tendência nessa área então muita gente faz de várias outras coisas que a gente não sabe se tem realmente um resultado cientificamente comprovado tá? então porém muita gente de peso no bonsai hoje usa o supertrade como parte do cultivo e atesta a sua eficiência então isso eu acho muito legal né esses dias eu vi um vídeo falando do mestre Maury Steinberg dizendo que é a magiquinha que ele usa que tá sempre uma vez por mês usa com uma ou duas gotas no litro d'água então eu achei que ele não ia falar isso de besteira né ele não é um cara que é patrocinado pela supertrade então eu acho que é interessante né porém muito indicado para alporques estaquias e como reprodução vegetal tá bom? então cientificamente são os que fazem efeito real né mas sabemos de várias outras receitas tem a receitinha caseira inclusive que possa atuar no realizamento de forma mais empírica mas existe muita coisa né inclusive sobre a tiamina que eu falei lá na frente porém já tem vários trabalhos científicos falando sobre a tiamina tá bom? então não faz mal ao ZM tá? que é os micro-orgânios eficazes tá? ele é composto por hormônios e aminoácidos supõe-se que seja composto por vitamina B1 mais alguns ácidos né o acético hormônios naturais como a auxina geberilina e citocinina então isso daí são toques que o Fernando deu pra mim tá gente? eu tô lendo aqui na minha colinha obviamente né então muito obrigado né ao Fernando ao Thiago e ao Paul pela fonte aonde eu busquei essas informações e fiz essa minha pesquisinha pra poder falar pra vocês aqui e logo logo eu vou fazer um outro vídeo que é sobre perguntas e respostas né que é um FAQ sobre o Super Thrive tá bom gente quem não conhece ainda né gente tá lá o curso comofazerbonsai.com que é o curso que a gente faz online é só entrar lá www.comofazerbonsai.com e ver como é que funciona o curso tem todo lá questão de custo que é super barato e você pode ter a certeza e garantia de que você vai aprender bonsai porque eu vou estar lá com você todo dia e a gente vai aprender juntos tá? no grupo no canal no site no curso em vários outros lugares eu tô aqui sempre pra ajudar vocês obrigado gente por estar comigo até agora um grande abraço e até amanhã porque amanhã tem vídeo de novo tchau 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 tchau